E aí, cara? 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 E aí? E aí? E aí, cara? E aí? E aí, cara? E aí? E aí, cara? 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 Dê um beijinho aqui na minha moto, o céu Dê um beijinho aqui na minha moto, o céu Dê um beijinho aqui na minha moto, o céu Dê um beijinho aqui na minha moto, o céu Dê um beijinho aqui na minha moto, o céu Dê um beijinho aqui na minha moto, o céu Dê um beijinho aqui na minha moto, o céu Dê um beijinho aqui na minha moto, o céu Dê um beijinho aqui na minha moto, o céu Dê um beijinho aqui na minha moto, o céu Dê um beijinho aqui na minha moto Dê um beijinho aqui na minha moto E aí 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 And I forget the other boy She's got the better fucking ass She's got the better fucking ass Yeah, yeah, yeah I gotta walk the most a day I put my body in a way You can walk all over me today, okay You can walk all over me today, okay She was only five years old She was only five years old And I'm thinking Yeah, yeah And I've been thinking And I've been thinking And I've been thinking And I've been thinking Well, I think that I'm sure And I know that I'm covered Until the end I don't look for fun I don't look for fun But everybody's gonna chew I'm fine Everybody's gonna have a body down tonight Everybody's gonna chew I'm fine Everybody's gonna have a body down tonight Badass-a-bambapo, badass-banne Badass-a-bambazo, badass-banne I can't be badass-a-babbapísimo I just scream Yes, I'm free Whoa! Ass on the way! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Trashman Legenda por Sônia Ruberti 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 E aí 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 E aí